o Lula vai pra pro estado do Pará e Santarém, Belém, semana que vem, no início da semana que vem, ele vai participar da cúpula da Amazônia, que vai reunir líderes de todos os países que da região amazônica, né? Eh parece um encontro que não é que seria comum e tal, mas não é não, é a primeira vez que isso acontece em quarenta e cinco anos que esses países vão se reunir pra tratar de ações conjuntas pra equilibrar a proteção e o desenvolvimento daquela região da floresta amazônica. Mas paralelo a isso a gente precisa falar também de episódios hoje que a polícia tá investigando, a Polícia Federal. Eh em função dessa viagem do Lula pro Norte, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação, uma pequena operação e tá fazendo buscas de apreensão na casa de um vigilante lá em Belém do Pará. Por quê? Eh a polícia detectou eh um possível plano, um atentado contra o presidente Lula, que seria arquitetado por um vigilante, por esse vigilante e como ele tem porte de arma eh é preocupante, a Polícia Federal tá investigando o até onde iria esse plano de atentado, né? Se ele é factível ou não, se se havia mesmo esse risco contra o presidente. E também no norte do Brasil em função também do da da visita do Lula, esse a região, ontem a Polícia Federal fez uma outra operação, dessa vez foi contra um fazendeiro lá de Santarém, eh porque esse fazendeiro, ele numa loja, ele simplesmente começou a falar alto pras pessoas que ele ia dar um tiro na barriga do presidente Lula assim que o Lula chegasse a cidade e ele começou a perguntar onde o Lula ia ficar hospedado na cidade. Eh ele foi preso, esse fazendeiro e ele quando a Polícia Federal foi levantar a ficha dele, né? O passado recente dele, eh depoimento dele mesmo também, ele contou que ele participou dos atos aqui em Brasília, dos atos criminosos aqui em Brasília no dia oito de janeiro e que não só participou como ele invadiu, depredou o Salão Verde da Câmara dos Deputados e conseguiu fugir, voltar pra cidade dele. Além disso, no depoimento, ele contou que ele participou ativamente do acampamento em frente ao batalhão do exército na cidade dele, lá em Santarém, eh logo após a eleição do presidente Lula. Eh cês lembram que houve uma série de de acampamentos em arroedor de quartéis do exército no Brasil inteiro, inclusive aqui no quartel general do exército em Brasília, que pedia a anulação da eleição que deu a vitória do presidente, a vitória ao Lula contra o senhor Jair Messias Bolsonaro, que era o presidente na época. Eh essas pessoas eram apoiadoras do do então presidente Jair Bolsonaro, elas queriam a anulação da eleição, uma intervenção militar e a recondução ao cargo de presidente do do senhor Jair Messias Bolsonaro. Eh não conseguiram, eh essa essa não teve sucesso esses acampamentos, houve o oito de janeiro e como a gente vê, além de ter uma CPI hoje em andamento aqui em Brasília, eh o oito de janeiro não acabou, né gente? Ele não acabou no oito de janeiro, ele continua, eh há uma série de desdobramentos, além da CPI, sempre há notícias de investigações em torno dessa, desse episódio e hoje a Polícia Federal está fazendo mais um contra o vigilante, ontem teve contra esse senhor, lá esse fazendeiro em Santarém, que contou que só não fazia parte do acampamento, como ele financiava o acampamento, ele falou que ele dava mil reais por dia pra manter o acampamento. Ele não foi preso no oito de janeiro, conseguiu escapar, eh foi pra cidade dele e mesmo depois de todas essas operações que a gente vê aí, a Polícia Federal faz, aliás, a Pátria, quase toda semana tem prisões, mesmo com uma CPMI em andamento, esse senhor parece que ele não se sentiu intimidado, tanto que publicamente ele falou que é matar o presidente Lula, dar um tiro na barriga do presidente e ficou pesquisando onde o presidente ia ficar hospedado em Santarém pra tentar ir até o hotel que o presidente ficaria pra matá-lo, eh é isso que ele queria, que ele planejava. Então, eh a Polícia Federal tá fazendo aí essa operação ontem e hoje e e a informação que eles também estão buscando outras informações pra ver qual o risco dessa visita do Lula ao Estado do Norte. Esperamos que não passe disso, de ameaças, né? Que que tu siga tudo tranquilo, mas é sempre bom a gente trazer essas coisas aqui à tona porque fala-se muito ainda até hoje no oito de janeiro, há pessoas que colocam em suspeição até o que houve ali em no oito de janeiro, questionam se foi verdade ou não, se quem era os autores e quem era a vítima, eh mas vai e volta nós temos notícia do oito de janeiro, então essa viagem, nós temos uma viagem muito importante do Lula pra região norte e temos um episódio que remete a oito de janeiro no mesmo dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?